Galera, estamos aí no BNG Drive pra Batalha na Arena novamente, só que com Minas, GQ tá aí, tá afim lá do outro lado também, né? Ó os carros do cara aí, ó. E aí, ó, o cara tá com 180SX aqui, o outro tá de Porsche, né? Tem que ser, né? Ah, não, esse aqui não é o Porsche não, é o Birdouro, beleza? Ah, beleza, olha lá o furilho, cai em cima dessa mina na frente aí, ó. Beleza. Beleza. Não, não vou não, não vou não, depois tem que restaurar ela. Beleza, vambora. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa pra você, velho. O carro dele vai quebrar. Não, 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 não. Quem colocou as minas foi o Machine. Pronto, lá. Na frente do meu carro tem uma mina, na frente do seu carro também tem uma mina, mas... Na frente, hein? Não tem nenhuma. Aí, ó. Ladrão. Beleza. Não, mas tem uma aqui na frente, ó, porque eu não adireitei o carro. Pronto, tem uma mina aqui na frente. Ah, beleza, então. Conta aí alguém aí, então, mano. Eu conto, eu conto. Vai lá, vai lá. Já. Boa, mano, eu pensei que ia ter um 3 ali. Vai lá, Davi. Ah, já furei meu pneu. Vai lá, vai lá, cai aí, ó. Opa. Nossa. Eu vou empurrar o nego da minha, ó. Boa, assim fica fácil pra mim. Calma. Que isso? Calma, calma. Não, calma nada. Eita, alguém fez meu para-choque. Quebrou o gurgelzinho ali já. Ah, beleza. Não, beleza. Olha lá, lá, lá. Vai cair na mina, na mina. Esplode aí, explode aí, GQ. Calma, cadê o Tafio? Calma, cadê o Tafio? Cai, cai aí, ó. Explode, explode. Bate, explode aí, Tafio. Já era pro GQ. Aí, ó. É isso, galera. Já era pro GQ, falei. Meu Deus. Pocas, galera, ó. Só o cavalo negro aqui, ó, sobrou, ó. Já era pro GQ. Beleza. Beleza. Pode pá, então. Eu vou voltar mais forte. Calma, mano. Beleza. Ó, Fih. Alô, cupom. Recebi um chamado aqui de uns delinquentes fazendo a batalha na arena. Pô, cara, que cupom? É o cupom da Telecena. Beleza? Ah, beleza. É o cupom de desconto de 10% lá? É o cupom de desconto. Otáfio, carro invisível ali, o Machine. Ah, não. Não tá invisível. Não tá invisível. Beleza. Não tá invisível o que vocês estão vendo. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Não vou usar um carro invisível aí que vocês não vão saber onde eu tô. Aí, beleza? Aí vocês vão ver. É, vocês estão vendo o carro. Não tá invisível. Não tá aí, Machine. Vai. Não, 1, 2, 3 e jacaré é pra guava. Vamos embora. Deixa eu ligar o controle de tração aqui, ó. Ó lá, Otáfio. Ó lá, ó. É. É. Calma. Cai aí, GQ. Cai aí, ó. Ó, Otáfio tá esperto, ó. Quase, mano. É. Aí, ó. Quase joguei. Quase. Pera aí. Não. Agora vai ter que ser... Quebra aí, Otáfio. Explode aí. O cara tá ligeiro. Você quebrou a roda do meu carro. É, ó. Ah, não. Os dois tão na mina. Pera aí, galera. Como assim a mina não explodiu? Otáfio quebrou a roda. Não! Que quebrou a roda do meu carro? 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 É, o cara caiu lá. Ah, mano. Meu carro, eu virava pra esquerda, ele ia pra direita, mano. Nossa. Ai, não. Aí ficou... Não, vamos reiniciar essa, vai. Não, não. Dois pangaré, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Pera aí, que os caras passaram em cima da mina ali e não explodiu. Vambora. Já, já, já. Olha lá, que derrubou, derrubou ali. Meu carro é de papelão, mano. Calma. Calma. Os caras estão em choque, mano. Vamos, vamos. Passa em cima da mina aí, ó. Vamos aí, ó. Vamos, pô. Radaria, rapaziada. Nossa, eu acabei o menor. Muito rápido. Olha lá, já era pro taf. Caiu vocês dois aí, já. Ah, ah, ah. Ah, mano. Calma. Eu fui fechar o menor. Ah, mano. É, eu ganhei, né. Eu fiquei aqui em cima. Ai. Não, ô, ô. Não, cai aí. Cai aí. Não, eu acho que já tá bom já, né. Melhor a gente ir pra próxima, né. Beleza. Otávio. Cara. Otávio, você não acha que o carro do Machini tá um pouco fora dos padrões aí, mano? Eu acho que ele tá muito empolgado com o carnaval que não teve esse ano, né, cara. Ah, beleza. Nem é carnaval, é uns neons mesmo pra... Eu acho que ele assistiu aquele... Pra alumiar, pra alumiar um pouco. Porque tava desaluminado. Ô, Machini, não tá faltando luz aí, não, mano? Não, é porque eu coloquei uns neons aí pra alumiar, beleza? Porque tava tudo desaluminado. Então vai, conta aí pra nós aí, vai. Conta aí, vai. É, já. E aí, seus covardes. Calma. Eu tô conservador, eu tô conservador. Explodiram, alguém explodiu. Calma, não. Ô, Chico, você... Ah, o que que é isso? Não explodiu. O carro do cara é... É, 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 é uma pedra, mano? Explode aí, ó. Aqui não explodiu. Aí, ó. Calma. Vira aqui, GQ. Pera aí, que eu vou fazer um negocinho que eu não vou nem falar aqui, porque senão eles vão ficar espertos, ó. Nossa! Ai! Meu amigo, a mina travou aqui. Cara, minha roda caiu, cara. Ah, meu carro só tinha tração na roda direita, beleza? Enfendeu o carro quebrado. Tem umas minas que não tá funcionando. Ah, meu carro não traciona mais, mano. Pera aí do que, mano? Como é que esse carro tá andando ainda? Ah, que que é isso, velho? Ah, obrigado, viu? Tamo junto aí. Aí, mano! Dá pra ver que a mina não funciona mais, ó. Vai, Baxini, joga ele. Pera aí, que tem um para-choque ali, os neontas... Não, cara, mano. Os caras aí fazendo amizade, mano. Não tem essa, não. Pronto. É isso, mano. Pronto, resolvido. Resolvido aí pro seu lado aí, Tavi. Ah, mano. Pronto. Eu fui tentar fazer uma brincadeirinha, mas não deu certo. Beleza. Ah, beleza. Então vocês cataram o carro off-road, né? Ah, mano. Eu já imaginei que eu... Cara, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar por cima dessa vila. Ah, vocês pegaram o carro off-road pra tentar passar por... Ah, beleza. Eu fiz o ladrão, né? Parece que o jogo virou, né? Não, mas tu é ladrão mesmo. Tu dá um jeito de roubar sempre. Você tá com o carro baixo pra empurrar as minas. É. Tá bom. Conta aí, vai, vai. Ah, nem conta. Já, 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 já. Já, Bulani. Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu explodir, quebrar aí, já, né? Oh, oh, oh. O GQ vai explodir. Que isso? Calma, calma. Que? Que que? Beleza. Desculpa aí pela rasteira, tá? Beleza, o cara passou o rodo, mano. Agora já era pro GQ. Já era pra... Ah, beleza. O carro não freia. Que que isso? Já era pro GQ, ó. Vai explodir aí, fi. Tu vai explodir, quer ver? Não vai nada, mano. Vai lá. Olha lá. Cadê o cara, galera? Ai, não. Calma. Explode aí, o GQ vai explodir. Ou vai cair pra fora? Calma, calma. Nossa. Que que foi isso? Sai daí, Etaf. Sai daí, que eu tô tentando te pular. Nossa senhora. Meu amigo. Explode aí, GQ. Galera. Vou explodir o Taf aqui, ó. Beleza. Olha aí, o Taf manda, ele é piloto. Ele é piloto, ó. Ó. Não. Beleza. Explode, explode. Eu acho que tem o motor... É, calma. Já era. Pronto. Vem comigo. Aí, ó. Explodiu alguém aí, pelo menos. A chance dos três caírem no mesmo lugar. Meu Deus, cara. É imã de trouxa aqui. Só pode. Meu Deus, cara. É só se for, tu trouxa, né? Agora que eu pego um carro alto aí, pra tentar passar por cima das minas, né? Ah, mano. Agora eu tô de Renault Logan. Só que o que tá debaixo do capô, meu amigo... É o que vai explodir. Deixa só eu tentar passar por cima de uma, pra ver. Vai lá. Explodir. Ah, não, não dá, não dá, não dá. Já vi que não dá, já vi que não dá. O eixo ali vai pegar. Já. Já. Pode ir, Jequi. Nossa, meu carrinho, ele patina muito. Os caras vão explodir ali, ó. Não, 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 não. Ah, não. Já foi. Já foi. Já foi na pressão, mano. Pronto. Ó lá, ó lá, ó lá. Pode tá. Fica no esgoto aí, tá. Fica no esgoto aí, explode, mano. Faz a bomba, né? Explode, quebra... É, mano. Despedaça aí, ó. Fuga, fecha o jogo, mano. O jogo do Toff podia crachar, né? Vai, bate no cara aí, mano. Ah, já percebi que vocês estão de amizade. Vocês estão de amizade. Jamais. Poxa, como assim? Ah, não, ó. Essa mina de vocês tá muito bugada. Ela só explode quando eu passei em cima. Eu sabia, mano. Eita, reviravolta. Aí, ó. Que isso, calma. Nossa, Toff. Que? Calma. O cara explodiu em duas... Calma. Calma. Ih, Toff, eu acho que já era pra você, mano. Aí, ó. Calma. Pronto. Ih, se seu carro fosse tração traseira... Hum... Pronto. Já era. Pronto, resolvido. Mas o seu carro continuou funcionando depois de explodir em duas minas, mano. Que que é isso? Forte, né? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. A última rodada, a gente faz uma rodada especial aí com o carro do Automation. Beleza. Beleza. Olha isso. Não, é pra acabar, mano. Para, 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 para. Eu tenho uma surpresa que vai surpreender todos os surpreendidos. Se liga só. Olha só isso. Ó, ó. Presta atenção. Ah, beleza. Já vai cair aí. Explode, explode. Ó, ó. 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 Beleza, bate nesse opalo aí, ó. Ó. Então já. Já, já, fi. Ah, bom, então. Pode ir pair, então. Ele tá se gabando aí que não explode. É, um foi se gabar, o outro já explodiu. E o cara roubou, né? O cara já voltou, né? Ah, não roubei nada não, mano. Que isso, machine? O que aconteceu com o seu carro? Você explodiu? E aí, ó. Calma. Ajuda aí, Taf. Ajuda aí, mano. É... Aí, ó. Tenta entender que eu tô tentando controlar o carro, primeiro. Alguém caiu ali, já. Ah, mano. Ó, o outro caiu. Pera aí, eu acho o D&D aqui, pera aí. Mano, é muito difícil, cara. Ó, é muito difícil, quer ver? Ó, nem... Morto. Beleza. O cara caiu e ele voltou, beleza, mano. Eu tô tentando controlar o carro, é muito difícil, galera. Não é? Olha lá, olha lá. Olha isso, velho. Nossa. Ah, mano, mas o cara cata um carro que é imune a Minas, beleza? Imune, galera. Imune, ó lá, ó. É... Ô, machine, você tá andando em uma roda só, mano. Como assim, velho? Não. É, eu acho que o jogo quebrou, beleza? Tem uma parede... Beleza, beleza. Beleza. Onde o cara voou, mas onde o Sérgio? Onde... Ah, eu não restaurei. Ah, mano, meu jogo bugou. Meu jogo bugou, sério mesmo, mano. Ah, galera. Ah, nunca mais eu vou voar. Ah, eu... Eu acho que algo não está certo aqui. Beleza, eu vou embora. Falou. Falou. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti